Tricolores de toda a terra, Fluminense empata com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro Feminino na segunda rodada e vai a 4 pontos, está na primeira posição aí, encostado com outros 4 pontos, já já a gente vai falar sobre essa questão da classificação do Fluminense está começando aqui o seu pós-jogo, o seu resenha do pós-jogo, Fluminense 1 Internacional, 1 Campeonato Brasileiro Feminino Antes de mais nada aqui, a gente está chegando aqui para falar sobre esse pós-jogo gravado aqui sobre Internacional e Fluminense pedi para vocês que estão aí se inscrever no canal, deixar o like, dar essa força aí para o resenha, o like de vocês e a força de vocês é que faz esse trabalho continuar quando você dá o like você diz que esse conteúdo aqui é legal então galera, vamos lá, vamos falar desse empate, foi um empate com gosto de vitória, Fluminense Internacional o Fluminense teve muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo, em que só deu um chute ao gol e esse único chute foi justamente o chute que resultou no gol de empate do Fluminense o Internacional e o Fluminense fizeram uma partida que na verdade o resultado em si não diz muito o que foi o jogo o Fluminense, embora tenha empatado fora com o Internacional, tenha sido um grande resultado indiscutivelmente ele não foi melhor no jogo internacional, teve um domínio campal maior foi um time mais dominante do que o Fluminense, mas o futebol é isso, quem não faz leva e hoje a máxima foi essa daí mesmo, tá? e só para poder contextualizar aqui o Fluminense, o Fluminense foi a campo no 4-3-3 claramente no 4-3-3 com a Amanda no gol na lateral direita, a Gislane na zaga, a Búgla, a Contrinho e Débora Sorriso no meio de campo ali uma trinca de volantes, mas a Carol Chaves é um pouco mais meia, né? mas jogou a Camila Oliveira, a Carol Chaves e a Camila Pini a Camila Pini é uma volante-volante, né? uma volante mais fixa, né? e no ataque a Camila Sotero, a Carla Nunes e a Cacau a Camila Sotero e Cacau são mais meias, né? a Carla Nunes é uma centroavante, camisa 9 do Fluminense, tá? falar que a escalação do Fluminense, não vou entrar muito no detalhe da escalação do Inter embora o Internacional também tenha feito meio que um 4-3-3 muito mais um 4-3-3 do que qualquer outra coisa fiz as minhas anotações, tá aqui no caderno vou botar aqui basicamente pra galera que não viu o jogo saber o que aconteceu o Fluminense tomou um gol, 22 segundos, gol da Letícia Monteiro 22 segundos, uma jogada em que a gente perde uma bola no meio de campo uma bola boba ali, um passe errado no meio de campo se não me engano foi a Camila que errou o passe o Inter busca um contra-ataque, né? a bola lançada pra Patrícia, né? a Patrícia leva no fundo dá um drible na nossa lateral direita, né? na Flávia Gil, cruza pra dentro da área a Letícia recebe de costas pra nossa zagueira gira, um giro muito bonito bate cruzado e faz 1x0 ali pro Internacional aos 6 minutos eu coloco nova falha na saída de bola das Gislanes a beira Gislane aí a Belém, a Keno, recebe entra livre, livre, livre na cara do gol da Amanda chutou, chutou no meio do gol a Amanda conseguiu defender eu boto assim o Inter pressionando alto e o Ful sem saída basicamente foi isso o Inter subia a linha pressionava o Fluminense e fez se não conseguia sair aos 3 a Tamara caiu uma jogada em cima da Débora Sorriso da nossa lateral esquerda ela deixou a Débora pra trás driblou a Gislane de novo o Gislane que não fez uma boa partida cruzou a mão da Belém recebeu, chutou pra fora grande chance também da Belém vai contando a chance do Inter aos 20 a Patti Liane caindo livre pelo lado esquerdo eu até falei isso aqui eu botei, né Patti Lianos caindo livre pelo lado esquerdo em cima da eu tô aprendendo o nome das meninas espera aí vou lembrar o nome das meninas em cima da Camila de boa Camila entrou livre, chutou e a Amanda pegou de novo boa goleira a goleira do Fluminense a Amanda, né 23 eu boto Patiliano pelo meio chuta pra fora Flum não sai do meio de campo precisa acertar o passe e jogar um pouco mais no campo adversário Patiliano caindo por dentro deitando e rolando 36 mais uma jogada agora da Letícia Monteiro pelo lado esquerdo de novo pro Fluminense em cima da Débora que recebe o lançamento entre as linhas livre, livre de marcação chuta e a goleira da Amanda pega de novo 43 finalização da Belém Aquino pra fora mais uma chance da Belém Aquino caindo no lado no lado direito dessa vez aí vem um amarelo pra Carol Chaves do Fluminense e eu botei aqui Belém Aquino muito boa jogadora do Internacional só que aí olha como que é o futebol várias chances desperdiçadas pelo Internacional tem uma da Flávia Gil também em cima da Flávia Gil um chute rasteiro e aí o Fluminense na única bola que ele consegue chegar ao ataque a única jogada de ataque a Flávia Gil lateral direita recebe e dá um passe espetacular colocando a Camila na cara do gol a Camila entra livre chuta cruzada e faz o gol do Fluminense de empate já no segundo tempo o técnico do Fluminense o Breno ele faz o Breno não o Breno é o técnico do Inter é o Túlio ele faz algumas mudanças muito interessante ele vê que a situação está difícil e logo ali na virada do intervalo ele faz algumas mudanças ele coloca a Karina tira a Fernanda Gil foi quem deu o passo a Flávia Gil foi quem deu o passo mas a Karina é uma jogadora mais ofensiva coloca também a Claudinha e tira a Camila tira a Camila que fez o gol não estava tão bem mas ele coloca a Claudinha de 58 e a Ana Isa também que entrou no lugar da Cacau mudou totalmente a realidade da partida por quê? o Fluminense começou a pressionar alto o Fluminense parou de defender baixo começou a pressionar o Inter alto e o Inter passou a não ter muita chance de gol teve até um pelo lado ali que a Aquino entrou livre chutou cruzado mas foi não foi nada muito claro para o Internacional o Internacional já começava a sofrer muita pressão dessas jogadoras mais jovens que entraram e pressionaram o Internacional e aos 23 quem teve a melhor chance no segundo tempo foi o Fluminense no cruzamento da Carol a Stanley bateu roupa a bola sobrou livre para a Maiara jogadora do Fluminense dentro da pequena área a Maiara chutou numa grande defesa da goleira do Internacional um chute cruzado que tinha ideia de sucesso seria o segundo gol do Fluminense e a goleira do Internacional fez uma grande defesa grande defesa aos 42 teve um escanteio para o Internacional que também foi uma chance do Inter no escanteio a bola rebateu dentro da área e a goleira do Fluminense salvou enfim foi isso o segundo tempo uma chance para cada lado poderia ter saído no gol do Fluminense poderia ter saído no gol do Internacional mas de fato o jogo terminou um a um acabou sendo justo pelo segundo tempo do Fluminense sem dúvida nenhuma o que fez o diferencial para o Fluminense conseguir fazer um segundo tempo melhor foram as mudanças na entrada principalmente da Karina da Claudinha que entrou muito bem também da Ana Isa teve algumas outras substituições teve a Giovana Alves que entrou no lugar da Camila a Mileninha também que entrou mas essas jogadoras essas três contribuíram muito na marcação alta do Fluminense na subida do bloco do Fluminense então o Fluminense conseguiu melhorar muito no segundo tempo e o placar acabou sendo justo embora no primeiro tempo não merecesse fazer o seu gol ponto positivo aqui do time interessante que o Dinizismo não o Dinizismo raiz mas alguns aspectos do Dinizismo também tem influenciado não só a base como o futebol feminino o Fluminense tentando sair tocando no campo de defesa não era um time que usava chutão tentando sair jogando com alguma qualidade técnica com alguma qualidade de passe isso me chamou muita atenção ponto positivo na atuação do Fluminense a goleira manda muito boa goleira muito seguro enfim o Fluminense chega a quatro pontos e na tabela do Campeonato Brasileiro agora está na segunda posição pelos critérios de desempate amanhã o Corinthians vai jogar contra o América Mineiro o Corinthians tem três pontos o Corinthians ganhar ele assume a liderança mas só para vocês terem uma ideia o Corinthians vai às seis para vocês terem uma ideia olha quem está com quatro pontos São Paulo Fluminense Santos Ferroviária Palmeiras e Cruzeiro todos com quatro pontos liderando a competição ainda pode ser chegar aí o Botafogo tem um jogo a menos na competição que enfrenta o Grêmio se ganhar vai a quatro também tá galera o Flamengo duas derrotas que está na zona do rebaixamento enfim isso aí foi o nosso primeiro pós-jogo de futebol feminino espero que vocês tenham gostado uma força para as guerreiras tricolores também a gente vai na medida do possível tentar fazer os pós-jogos do Campeonato Brasileiro tentar sempre estar trazendo esses pós-jogos aqui para vocês valeu são as suas tricolores compartilhem esse vídeo com mais pessoas e olha meninas se jogar mal vai ter conectado não tem esse negócio que é mulher não se liga aí deixa o seu like aí galera se inscreve no canal valeu um abraço para todo mundo aí saudações tricolores vamos tricolores vamos tricolores valeu vamos tricolores 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 Obrigado.